O que é o nome dele? Louder alem... Louder.. Louder... Louder alem... Louder... 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 Louder a cidade... Louder... Louder... Alive forces have capturado a zone Vend, 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 vend Vend, 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 vend Vend, 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 vend Lago, como que hablas? Vend, vend Vend, vend Tu na moto? Vend. No, no, no No, no No, no No, no Vend Vamos lá. 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 Vamos lá.